Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E a gente tem acompanhado aqui no canal desde o início do conflito na Ucrânia os sucessivos apelos do presidente ucraniano por caças ocidentais. E o mais forte candidato seria o caça-leve F-16. Os Estados Unidos desde então demonstraram muita relutância em permitir a transferência de caças F-16, negando o envio sucessivas vezes. Mas agora finalmente os Estados Unidos parecem ter decidido permitir o envio desses caças. Segundo o New York Times, o governo dos Estados Unidos decidiu não impedir mais que os aliados enviem caças F-16 aos ucranianos. A gente viu aqui que em fevereiro deste ano as autoridades ucranianas afirmavam ter feito progressos significativos na tentativa de persuadir as autoridades holandesas a enviar caças F-16. No entanto, essa transferência requer a aprovação dos Estados Unidos. E agora com essa concordância dos Estados Unidos, sabe-se que esses caças certamente serão entregues à Ucrânia, porém isso não acontecerá antes de 2024, porque como a gente já viu aqui também, uma transferência de caças é algo extremamente complexo e envolve muita logística e treinamentos. Além da Holanda, outros países da OTAN, operadores do F-16, podem transferir aeronaves. E o presidente ucraniano vem falando sobre uma possível coalizão para enviar cerca de 50 caças F-16 de vários países, até mesmo dos Estados Unidos. E fontes vem afirmando também que pilotos ucranianos poderiam realizar a adaptação no F-16 de forma agilizada, em um curso de cerca de somente quatro meses. Agora resta saber como os ucranianos lidariam com caças F-16 de vários países, em várias versões e com diferentes capacidades. Já que o F-16 é um dos caças a jato com o maior número de unidades fabricadas, com várias e várias versões diferentes. E resta saber também o quão efetivas essas aeronaves seriam contra as defesas aéreas e caças russos. Já que os F-16 mais antigos, como esses holandeses, tem radar e armas menos sofisticados, comparáveis até mesmo com os MiG-29 ucranianos, considerados quase obsoletos. Mas podem permitir a integração de um número maior de armas ocidentais, como bombas guiadas de precisão. Então era isso pessoal, a gente segue de olho nesse caso aí da Ucrânia atrás de caças ocidentais. E se surgirem novas informações ou confirmações, a gente divulga aqui pra vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!